Minha gente, eu tô aqui embarcando no aeroporto de Tel Aviv pra Roma e não dá pra esperar pra eu chegar no Brasil pra denunciar essa patifaria desses esquerdopatas. Quando eu digo pra você que na época da eleição eles têm um discurso e na prática tem outra, agora o colégio Pedro II, o antro dos esquerdopatas, é lá que a turma do PT, PC do BEI e PSOL dominam. Agora, eles contrariando decisão de 2012 do Senado e de 2014 da Câmara que rejeitaram ideologia de gênero, estão embutindo sem pedir autorização aos pais. Rapaz, é uma cambada que eu vou te dizer, eles não são brincadeira, é uma turma de farsantes e cínicos que querem destruir a família. O artigo 229 da Constituição brasileira, a questão moral é dos pais. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos que no artigo 12 diz que pertence aos pais a questão moral e religiosa. Vamos dizer não pra essa gente. Quando eu venho denunciando aqui, não é questão minha não, é que eles são farsantes. Tá aí a prova. Fazendo doutrinação em escola. Como é que você pode votar em gente do PT, do PSOL e do PC do BEI? Tá aí a prova, gente. O colégio Pedro II é o antro deles. Eles querem tirar dos pais a questão da educação. Eles querem destroçar a família porque eles sabem que a família é o último reduto de autoridade. Então eles querem destroçar a família pra uma elite política dominar e nós não podemos aceitar isso. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. O colégio Pedro II, sem autorização dos pais, implementa a ideologia de gênero. Sem que o... A coisa é doida. O Congresso Nacional rejeitou. A Constituição nos garante. Como é que você vai votar nessa gente? Diga não a essa turma do PT, do PSOL e do PC do BEI. Deus abençoe você. Deus tenha misericórdia do Brasil. Legenda Adriana Zanotto